Olá povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo com o Laudaneram. Velho conhecido de vocês, quem me acompanha aqui no canal sabe que é bem nesse lugar que eu comecei a falar que a gente comunga na rua, atrás do santuário do padre Reginaldo Manzotti. Só que quem me acompanha no canal viu que eu disse que depois que meu pai faleceu, tinha uma pessoa que estava lá em casa me ajudando e tal. E ela se entusiasmou pelo padre Reginaldo e eu pensei em vir aqui hoje, convidei ela e ela está aqui do lado. Ela não vai aparecer na imagem porque tem que ser de leve. Outra que ela falou que não quer aparecer em qualquer porcaria, ela já apareceu na TV Evangelizar ali, ela ficou bem na frente da câmera. É mentira essa parte. Deu oi então, Fátima. Olá gente de Deus. Então, povo de Deus, a gente vai... Daí ela estava me relatando o seguinte, ela mora na mesma rua que de casa, mas ao contrário de mim, ela conhece pouco Curitiba. Ela disse que teve poucas oportunidades de andar aqui pelo centro de Curitiba. Não tenho, cara. Mas valeu a sinceridade do cara aí, ó. Vocês escutaram, né? Ele pediu 20 centavos para tomar uma cachaça. E eu também fui sincero que eu não tenho 20 centavos, só tenho 20 reais no bolso. É... É, mas não dá para trocar no carro, né? E... Falar nisso, meu povo, agora está ativado o botão Seja Membro aqui do canal. 20 centavos, acho que não dá para contribuir, mas dá para contribuir a partir de 3 reais mensais. 2,99. Então, quem gosta aqui do canal, quem gosta das babuzeiras aqui que eu faço, dos passeios de carro, quiser contribuir, fique à vontade aí, né? Se você me ajuda, combustível está caro, a gente acabou de sair do estacionamento ali. Por ser igreja o estacionamento, deixa 3 reais mais barato para quem vem na missa. Parabéns para o estacionamento, que faça sucesso, continue ali, né? E... E é isso, né, meu povo? Aqui, Fátima Rua, Barão do Rio Branco, que tem vários prédios históricos de Curitiba. E você já conhece a Catedral de Curitiba, Fátima? Não. Então, a gente vai passar ali, enfrenta a Catedral, daí a gente vai embora. Eu não sei por que, quando eu faço o tour aqui pelo centro de Curitiba, eu sempre pego essa ruazinha e subo sentido Rua 15. Vocês já estão acostumados. Já passei com chuva, com sol. Olha o tiro apressado aqui. Só que aqui é 40 por hora, é rua calma. Olha, aqui é tudo prédio histórico, só que a maioria com lojas aqui. E eu acho que eu tinha... Olha aí a fila no laboratório, parece. Eu não ia nem exerço. Olha, todo mundo aglomerado, maioria sem... A maioria não, alguns sem máscara. Olha, não estão respeitando o distanciamento. Sem máscara, sim. Aham. Eu estou sem máscara aqui, mas é que a Fátima lá em casa também fica sem máscara. Mas aqui ela está de máscara, mas lá em casa já passei a minha quarentena, né? Muito legal. Gente, o que eu estou observando, é a primeira vez que eu estou fazendo tour aqui, é que eu andei no centro de Curitiba com a pandemia a pé. Hoje eu saí e fui em umas lojinhas ali de celular comprar alguns cabos. Esse cabo aqui que você está vendo e tal. Eu não tinha saído ainda aqui no centro. E eu vi um monte de loja fechada. Aqui é a rua 15 de novembro, rua das Flores. Olha, esse aqui é o Museu Paranaense. Fátima diz que é assombrado e já foi a prefeitura de Curitiba aí. Ah, é, tem uma lenda, tem uma história que já fotografaram uma mulher lá naquela sacada lá. Uma mulher não viva. Vocês não estão vendo aí, mas digita Museu Paranaense. Aí na internet que vocês conseguem ver. Praça Generoso Marques, Curitiba, Paraná. Centrão, próximo ao centro histórico de Curitola. Hoje eu não trabalhei para bater perna. Criado mudo rústico ali, olha. Está bonitinho? Aham. Ali embaixo é uma outra loja, mas passou bonitinho. Olha o prechó. Aqui são vários prédios antigos, transformados. É isso aí, meu povo. Aqui já é velho conhecido e que acompanha o meu canal. Acho que essa é a rua Riachuelo. Não tenho certeza. E por aqui são prédios antigos. Já comentei no canal que domingo, quando essas lojas estão fechadas, as moças virgens tomam conta desse lugar aqui. E viram uma extensão também da famosa Cracolândia de São Paulo. Onde que você achou isso? Onde que você achou isso? Fale alto, senão o pessoal não escuta. As moças virgens, onde você achou isso? É, eu acho que é trabalhadora. É relíquia. Hum. Nossa, trabalhadora. Nossa, virgens hoje em dia é relíquia. Vai, esse suporte de telefone. O meu acho que deu certo por enquanto. Deu. Obrigado. É relíquia. O tio tirou um fino do retrovisor aí, olha o espacinho que ele está mantendo do carro da frente ali. Tá. Não quer perder tempo. Ali é a Praça 19 de dezembro, a Praça do Homem-Nu. Conhece? Não, não quer dizer. A Praça do Homem-Nu é Maringá, o Peladão. É, tem um homem e uma mulher pelada ali. Só que a gente também vai ali. Não. Vamos pra cá. É Maringá, a Praça do Peladão. Sei lá se nós vamos pra cá. Vamos pra cá, senão. Vamos pegar aqui e vamos subir. Aqui é bem legal esse palácio aqui, olha. Palácio Solar do Barão. Aqui tem um monte de coisa. É? É. Só que eu nunca entrei. Tem gibiteca, tem um monte de coisa. É um centro cultural. Olha lá, a gibiteca do Curitiba lá. Ah, sim. É isso aí, meu povo. Mas tá muito calor. Esse prédio aqui, se me deixasse enfilmar dentro, acho que até deixo. Vamos esperar passar a pandemia, porque é bem legal esse solar do Barão aqui. E aqui a rua Barão do Cerro Azul, prolongamento da Cândido de Abreu e nos aproximamos dos fundos da Catedral, só que pra passar na Catedral, em frente, acho que nós vamos ter que virar lá e fazer um giro, daí a gente passa. Daí desce na Praça Generosa o Marques de novo, daí vai embora. Casa do Arcodeon, aí que eu comprei um teclado pra mim uma vez. Mas tocou, jogou fora? Bem na igreja, depois que ficou parado uns três anos. Mas você aprendeu a tocar alguma coisa? Aprendi, eu fiz um ano de curso de música. Só que instrumento musical, você tem que dedicar um tempo diário, uma ou duas horas. Se você quer aprender algum instrumento, é desse jeito. E o Laudinir dedicava outras prioridades e pegava no teclado só pra fazer os exercícios antes de ir pra aula. Daí, lá adianta, lá adianta. É, mas eu aprendi. Só que eu queria aprender na prática, e é onde eu fiz o curso, aqui no Nossa Senhora da Luz, o monumento do Nossa Senhora da Luz aqui, Obelisco. Só que na prática, é bem mais fácil de aprender, sem muita enrolação de aprender a teoria. E aí, a escola que eu fui, a gente aprendia muita teoria. Daí, não adianta muito. Você ficava naquela enrolação de decorar as notas, e eu queria aprender acordes, logo de uma vez. Eu devo estar falando grego pra você e pra muita gente. Você é apressado, igual eu. Não, mas a maioria que aprende bem, aprende acordes na prática. Porque eu queria, tipo, tocar música religiosa e tal, e daí só precisa dos acordes. Por isso que eu gosto de, eu gostei de aprender a bater pandeia, porque eu não precisava de acordes. E eu bato muito bem, mas eu não desisti. Deixa eu ver aqui, se a gente vira aqui. Até tem um... Aqui, lá. Até tem um áudio da Alice. Ó, ó. Não vai dar. Aqui, a gente passa do lado da Catedral. Só que... Exclusivo, ônibus, táxi, carga de escargo. Só que a gente tem que descer pra lá. A Catedral é ali, ó. Aqui é pra se tirar dentes. A gente vai conseguir passar na Catedral, sim. Aí, ó. Tem uma... Um vídeo da... Já começou a falar de terceiros, né? Apesar que é a tua neta. Alice, eu bati a latinha e ela... É que é assim, meu povo. É... Eu vou até explicar. Eu vou até explicar. A minha mãe aparecia pouco em vídeo. Daí eu falava... Eu falava assim... Não dava pra gravar. Porque quando via, ela tava falando de alguma pessoa. E quando a gente tá fazendo vídeo, a gente só fala da gente mesmo ou de lugares. Opa, deixa eu ver se eu... Verdade. É. Aqui, ó. Catedral... Basílica Menor de Nossa Senhora das Luzes Pinhais. Sim, Curitiba, Paraná, Brasil... Agora vamos... Mas é linda, né? Aham. Aqui tudo também, né? Tudo. Agora a gente vai descer por aqui e vai passar na Generoso Marques de novo. Do lado passeio público e vamos embora. Aqui também é? É. Até a igreja, né? Até a Sagrada, né? Ali tem a lojinha também, tá fechada, não, tá aberta. A lojinha da Catedral, tem um monte de coisa ali também. Mas aqui já são outros padres, né? Como assim? Outros padres, outros... É o Dom Peruso, o Dom José Antônio Peruso. Daí tem o reitor da Catedral, que eu não sei o nome. Já mudou várias vezes, não sei quem que é o atual. E daí deve ter alguns vigários também. Deve ter uns três padres aí. Outros padres que eu quis perguntar, se o Reginaldo reza aí? Hum. Esporadicamente. Mas o Dom Peruso vai lá por causa da TV. Ah. Porque é mais fácil ele ir lá rezar a missa do que... Do que trazer todo aquele aparato técnico pra cá, custa dinheiro, entendeu? É. Tem que trazer um Havan cheio de equipamento, o diretor da TV, sem contar as câmeras... Só que aquilo que você viu ali, as câmeras, é a menor parte. Daí atrás deles lá tem todo o diretor, os diretores da TV. Aham. Eu acho que aqui... Vamos ver se tem que escapar a atória ou pra lá. Mas eu fiquei curioso de ir nessa rua ali. Vamos ver aonde vai. Acho que nós vamos ter que sair aqui de novo e dar o giro. Mas vamos... De qualquer forma, vamos lá. É a Praça Generoso Marques ali de novo. Do lado do prédio da prefeitura, que é o... Assombrada lá, que eu te falei. Antigo prédio. E aí você vai passar lá de novo. Isso. Mas daí vamos ver se já saímos por lá. Não tenho certeza se sai por lá ou não. Mas assim, ainda bem que você conhece tudo, né? Aqui. É, eu sempre erro as coisas, mas eu me acho. Entendo que eu não uso o GPS. Errando, acertando. Aham. Olha aí a prefeitura, ó. Aquela sacada lá que diz que apareceu o fantasma lá. Vai que aparece aqui no vídeo, né, pessoal? Quem gelou aí? Quem tem medo de fantasma? Quem tem medo de fantasma, vou dar uma sugestão. Assista o canal Caça Fantasma Brasil, do João e da Rosa. Vocês perdem o medo. Eu gosto de assistir. Do João e da Rosa. É, o João e a Rosa é um casal que faz. A Rosa é vidente lá. Ela diz que é vidente. Daí ela caça o fantasma. Olha aí, estamos de novo na Praça Tiradentes. Pena que hoje a gente está mais parando do que caminhando, né? Aqui é a floricultura, ó. Aqui tem um monte de flores nesse lugar. Uma vez saiu ligeirinho ali da Praça Tiradentes. Está vendo onde está aqueles táxis? Ele desceu aquela rua lá, acho que o motorista teve um mal súbito. Ele, ao invés de fazer o giro, que eu fiz aqui para subir para a igreja, né? Ele cruzou reto lá, onde está aquele bicicleteiro lá, aquele cara... Aquela banca de jornais ali? Sim. Ele cruzou na banca, matou uma pessoa que estava no ponto e entrou dentro da loja pernambucana que tem ali, ó. Mas ele não morreu também? Não, com os passageiros não aconteceu nada praticamente. Só deu um mal súbito com ele, mas ele também não morreu. Não. Só um... Agora nós vamos por aqui, vamos por aqui, ó. Mas acontece que... Agora nós descemos... Mas ele não tinha culpa, né? Eu acho que foi um mal súbito. Ficaram investigando, mas parece que foi um mal súbito. Mas eu estou amando o passeio. Porque para mim que eu não conheço nada, né? O que vê, não dá bonito. Então, meu povo, eu estou recebendo sugestões para eu... Opa! Todo mundo parado no sinaleiro, ninguém se manifestou de derda e andar. É. Ah, não, dá para ir reto. É... Eu estou recebendo sugestões de eu sortear um passeio de carro com um seguidor meu aí. Eu, sinceramente, eu não estou achando nada nisso. Mas é que para mim é normal, entende? Mas aí respondem. Vocês gostariam? Quem mora em Curitiba, São José, gostaria de fazer um tour de carro? Com o Laudinian Ramos. Se gosta, de repente eu posso sortear mesmo aí, né? Um seguidor fiel. Aquele que já comenta em vários vídeos, né? Porque eu não posso colocar qualquer um dentro do carro também, né? Se bem que eu já coloquei a Fátima. Aqui é a Praça Santos Andrade, ali é a Universidade. E aqui o Teatro... O Teatro Guaíra. Acho que eu falei hoje do Teatro Guaíra para você, né? Não, eu? Conhece o Teatro Guaíra? Também não. Não, eu conheço o Teatro Guaíra. Do que eu passei... Nada? Nada? Nada. Jesus, Maria José. Só o Laudinier. É. Segue dentro do carro. É. Aqui já foi o maior teatro do... Acho que do Brasil. Só que aqui em Curitiba mesmo já tem outro teatro maior que é esse, que é o Teatro Positivo. Já perdeu o status de maior teatro. Mas é gigante que ainda ia bonito. E caro para quem vê em show. Está meio deserto tudo aqui, meu povo. Olha ali na esquina. Olha aqui a Universidade Federal do Paranáuco. O prédio histórico da Universidade. Olha a tia fazendo pose aí, olha. Olha. Viu o que eu tenho... E eu saí no canal ainda. Na foto ainda. Você viu o que? Olha aqui é o INSS Central, olha. Aqui que é o INSS em Curitiba. E ali é a Rua 15, olha. A Rua 15 você já andou, né? Não. Não, também? Não. Então vamos ter que fazer um turapé o outro dia, né, povo? Aí depois da pandemia, né? Ela está com medo da Covid ainda. Não, é a pandemia. Está certo. Tem que tomar cuidado. Mas a polícia está lá, olha. Se for sem máscara, eles prendem. Prendem nada. Não dão conta nem de cuidado, olha. Não deles, né? Não, dos ladrões. Do ladrãozinho. Dos ladrões. A carteira, né? Aí ela veio meio inexperiente. Ela veio com a bolsinha de novo. Falei, cuidado com essa bolsa aqui. Aqui é o Shopping Itália. Um dos prédios mais altos do Curitiba. Já foi mais alto. Também não conheço. Aqui eles colocavam uma touca de Papai Noel, olha. Dava para ver lá do centro de São José. Quando eu morava lá. Eu sempre, eu sabia o sofá lá nesse Shopping Itália. Mas hoje que eu estou passando aqui. Não sabia nem. Essa é a Rua João Negrão. Daqui a pouco a gente vai passar em frente ao Terminal Guadalupe. Santuário Guadalupe. Conhece? Não conhece o Santuário Guadalupe? Não. Não? Não. Aonde você foi na minha esculpa de regional, mulher? Ah, nossa, eu conheço. Mas eu pensei que vai passar lá e outro. Aqui, olha. Terminal Guadalupe, olha. O lugar que nós estávamos. Ah, o lugar que nós estávamos. Agora nós estamos indo embora já. Olha o Santuário. Olha o meu Santuário. Agora conhece. Ah, o que aí eu posso falar que eu conheço? Para quem não é de Curitiba, estubo do Ligerinho, estação tubo, diz que isso é verdade. Logo que inventaram a estação tubo, uma pessoa veio para Curitiba, olhou a estação tubo e falou mas como que isso vai andar? E aqui é outro INSS, olha, de Curitiba, olha. É? É. Tem aquele prédio lá que eu te mostrei. Aqui é a sede da Igreja Deus Amor de Curitiba, olha. Também é famosinha. Os prédios aqui pegou fogo uma vez. No estacionamento dele. Nossa. É isso aí, meu povo. É a Fátima e vocês aqui. Aqui, acho que os meus seguidores já conhecem mais que a Fátima, que acompanha o meu canal aqui, já está cansado de passar nessas ruas aqui. Essa é a ponte preta, olha. Dia sim, dia não, o caminhão leva embora. Leva embora não, embosca e perde a metade do furgão aqui nessa ponte. Aqui é a antiga estação de ferroviária de Curitiba, olha. Entende? A ponte era a chegada na estação. Agora nós vamos parar no posto em frente ao correio que eu trabalhei, a sede dos correios que eu trabalhei. Que é aqui, olha. Sede dos correios de Curitiba, centro de distribuição dos correios. Trabalhei. Temporário. Terceirizado. Três meses. Só. Mas foi inesquecível. E agora paramos no posto. É isso aí, meu povo. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Um abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Uma. E aí E aí E aí E aí